Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10. Cervejeira 37 litros Corona, 127V, R$ 1.790. Cervejeira com abridor embutido para facilitar na abertura de sua corona geladíssima. Vários níveis de ajuste das bandejas permitindo o cliente alocar até 28 coronas ou até 40 coronitas. Baixo consumo de energia. Aproximadamente 35 cats. Ventilação forçada para melhorar o rendimento do Frost Free para realizar o degelo automático para que o cliente não tenha necessidade de desligar a cervejeira e nem trabalho para limpeza. Ajuste de temperatura de mais 2 graus Celsius a menos 6 graus Celsius. Top 9. GRB. 100 PR Refrigerador de Bebidas. Cervejeira 95 litros 110 VPR. R$ 2.198. Em comemoração aos 50 anos de empresa, a Gelopar lançou uma linha exclusiva e imperdível para você. A cervejeira GRB, 100 PR da Gelopar com porta de vidro duplo temperado é indicada para a conservação e exposição de todos os estilos de cerveja e soft drinks, água, sucos, refrigerantes. Apenas as cervejeiras da Gelopar possuem controlador digital multitemperaturas, sendo 11 níveis de temperaturas, de menos 5 graus Celsius a 5 graus Celsius, reguláveis de acordo com sua necessidade. Top 8. Cervejeira Consul Titanium, CZD12ET 220V. R$ 2.349. A cervejeira Consul Mais Titanium mantém sua cerveja sempre na temperatura ideal. Pequena por fora e grande por dentro, ela é moderna, espaçosa e possui prateleiras ajustáveis. Tem janela de vidro para você dar uma espiada sem precisar abrir a porta e painel digital para controlar os 5 níveis de temperatura. E não precisa descongelar, porque é frost-free. Top 7. Cervejeira Venax Blue Light 100 litros preto 127V. R$ 2.569. Cervejeira Venax 100 litros Blue Light 110V 12196 Design Moderno que encaixa bem no ambiente. Possui iluminação interna em LED na cor azul. Possui sistema de regulagem para diversas posições de uso das prateleiras, adaptando-se a todos os modelos de latas e garrafas. Com um design moderno e elegante é um diferencial na linha de cervejeiras. Top 6. Cervejeira Memo 100 litros Frost Free Preta com Wi-Fi. R$ 3.190. Que tal guardar suas cervejas em um único espaço, podendo controlar a temperatura quando quiser para conservar sua breja favorita? Parece um sonho mas é realidade. Para quem sempre sonhou com uma geladeira de cerveja, a mini cervejeira da Memo é a escolha ideal para armazenar suas latinhas com toda a comodidade, segurança e organização que elas merecem. Quem nunca se viu disputando espaço com os alimentos dentro da geladeira na hora de guardar sua cerveja? Quem já passou por um apuro na hora de gelar a cerveja para a galera antes do churrasco sabe como é complicado lidar com o espaço limitado da geladeira da cozinha. Top 5. Cervejeira Consul Smart Beer Carbono 6E12A e 110V. R$ 3.534. A cervejeira Consul Smart Beer é a primeira cervejeira conectada do mercado. Controle o estoque e a temperatura com o exclusivo aplicativo Smart Beer pelo seu smartphone. Receba notificações em push que avisam quando a cerveja está acabando. Além disso, com a função Happy Hour sua cerveja fica gelada mesmo com o abre e fecha da porta. Com capacidade para 75 latas e 5 níveis de temperatura, sua única tarefa será reunir os amigos. Top 4. Cervejeira Embera 230 litros Porta Sega Happy CCVS144-220V. R$ 3.599. Controlador Inteligente de Temperatura. Permite ao cliente a opção de 6 faixas de temperatura, exibição do status funcional e ativação automática do degelo e modo de economia de energia. Porta sólida. Porta constituída de aço inoxidável, oferecendo maior robustez, resistência não proporcionando a fuga do agilado. Compressor de alta eficiência. Compressor de alta eficiência e baixo consumo de energia. Top 3. Refrigerador vertical cervejeira 230 litros 1-2-7 V-Frost Frigilopar Preto. R$ 3.952,25. Armazenamento. 240 latas 350 mililitros ou 150 long nets 350 mililitros ou 60 garrafas mais 20 latas. Capacidade bruta. 228 litros. Capacidade de armazenagem. 228 litros. Compartimento de congelamento rápido, não. Controle automático de temperatura, sim. Top 2. Cervejeira Electrolux 100 litros Painel White Touch on Glass, Biro 1-127 V. R$ 4.049,00. Seja no churrasco, na festa, seja em casa, você nunca dispensa uma cervejinha, certo? Então, você sabe como é difícil deixá-la na temperatura ideal sem congelar. A cervejeira Electrolux Biro 1 quer facilitar a sua vida. Top 1. Cervejeira Blue Light 100 litros Preto 220 V Porta de Vidro Venax. R$ 4.988,00. Cervejeira Blue Light 100 litros a 220 V, preto fosco produtos autênticos pra quem conhece mesmo de cerveja. A cervejeira Blue Light 100 tem capacidade de 82 litros e de gelo automático a cada 12 horas. Possui porta de vidro transparente com sistema de aquecimento desembaçador, iluminação interna de LED na cor azul e você controla a temperatura através de um controlador digital. Deixe suas cervejas no ponto certo esbanjando beleza e sofisticação em sua casa. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet. Tchau, tchau.